Você já pode ir tirando o pé do acelerador e tocando no freio suavemente, aperta a embreagem até o final, mais um pouquinho de freio, reduz para a segunda, tira o pé da embreagem e volta a acelerar. Isso tudo dá para você fazer antes de passar pelo quebra-mola. Você tem que reduzir a velocidade para uma velocidade compatível para a segunda marcha. Qual é a velocidade compatível para a segunda marcha? Abaixo de 20 km. Então eu estou de quinta, eu quero reduzir para a segunda, tá? O que eu faço? Tiro o pé do acelerador, vou tocando no freio, aperta a embreagem até o final, não termino com freio não, deixa eu chegar mais um pouquinho perto do quebra-mola, ó. Vai chegando perto, eu vou terminando, 20 km para o meio, para a minha perna, para trás. Tiro o pé da embreagem, tiro o pé do freio e volto a acelerar.